Olá, estou aqui hoje para falar um pouco sobre o salmo 101. O salmo 101 nos diz assim, Farei calar ao que difama o próximo as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Alguns historiadores acreditam que este salmo foi escrito na posse de Salomão. E com isso ele fala sobre governo, ele fala sobre administração. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre administração. Muitas pessoas estão tentando administrar grandes projetos, grandes chamados, mas não têm administrado uma coisa bem pequena, que é fundamental para que o seu chamado vá à frente, para que tudo se torne edificado. É administrar a sua vida. Como você tem administrado a sua vida? E este salmo nos dá uns três pontos que eu queria frisar com você. O primeiro ponto, ele nos fala sobre tirar os olhos do que é mal, não deixando que a conduta dos infiéis te tragam inveja. Quantos de nós, muitas vezes, olhamos para as pessoas à nossa volta e falamos, mas Senhor, eles estão praticando o que é mal, eles estão praticando coisas ruins. E nós questionamos ao Senhor que nós praticamos tudo tão correto, tudo tão certo, e a nossa vida não tem dado tão certo como a dele. Mas o Senhor, ele falou para você. Então faça aquilo que o Senhor te designou para que faça. Não tenha inveja do que está acontecendo na vida dos outros. Que a maldade que está no coração do outro, não é porque o outro está fazendo errado. Significa que você também tem que fazer errado, para que as coisas lhe vão bem. O Senhor conhece o seu coração e Ele sabe o que Ele tem para você. Então faça o que o Senhor lhe pediu, sem prestar atenção no que está à sua volta e no que os outros têm feito. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção é não permitir que a arrogância e a altivez tomem conta do seu coração. Quando a altivez e a arrogância tomam conta do nosso coração, nos tornamos medíocres, nos tornamos mesquinhos, e não assumimos aquilo que o Senhor tem para nós. Não temos um coração humilde para praticar tudo o que o Senhor designou para que venhamos a fazer. Não conseguimos ir além, não conseguimos sair de um certo estágio, não conseguimos alcançar coisas grandes, porque a altivez e a arrogância nos tiram daquilo que o Senhor tem para nós. E um outro ponto que eu queria destacar também juntamente com vocês é saber se rodear de pessoas que te façam crescer, que te façam ir além, que te façam buscar coisas que você nem imagina, que tiram de você o seu melhor. Que saibam te chamar a atenção quando é necessário, que sabem falar quando você está errado, que sabem te levar além. Não aquelas pessoas que só passam a mão na sua cabeça e falam que tudo vai bem e que você está bem. Precisamos de pessoas que nos fazem crescer, precisamos de pessoas que vão nos impulsionar a chegar aonde o Senhor quer que venhamos a chegar. Precisamos de administrar bem esses pontos, precisamos administrar bem as nossas vidas. Talvez você não tenha tido tudo o que você deseja hoje, mas porque você não tem conseguido administrar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, que é a sua vida. Espero que Deus te abençoe, espero que Deus tenha falado muito ao seu coração. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti